Fala garotada do projeto Vaso Esporte Clube, aqui é o Eric, estou aqui para desejar boa sorte para vocês, que vocês continuem lutando pelos seus sonhos, batalhando duro, se dedicando, que a oportunidade sempre vai aparecer. Apareceu para mim, eu agarrei, estou aqui batalhando duro, muito, muito mesmo, para conquistar o meu sonho. Eu sei que é o sonho de vocês também e se vocês continuarem se dedicando, vai dar tudo certo na vida de vocês. E quero desejar o parabéns para o projeto, que está completando um ano hoje e eu tenho muito orgulho de falar que já participei desse projeto. Parabéns para a diretoria que está se dedicando cada dia mais e abração, rapaziada, abração, garotada e é isso. Parabéns para o projeto.